Vida da Rossa, Recanto Sossego, Zona Rural de Castelo, Interior do Estado do Espírito Santo. Bom dia, meu povo! Hoje nós estamos felizes, porque as nossas serrotes vieram. Uma tá aqui, a outra tá lá. Serrote botou certo. As serrotes vieram, gente, como eu sabia que elas vinham. Olha só, olha só o que eu preparei. O café da manhã. Saíram de casa tão cedinho que chegaram em tempo pro café da manhã, ó. Mãe, tem você com o cavaquinho aí já, não tem? Tem, meu amor, não tem. Então, gente, deixa aí no link. Ali deixa no link, gente. Isso é bom, hein? Na descrição do link, ó. Muito bom, gostei. É o cavaquinho, elas já tomaram o café. E agora nós vamos mostrar as surpresinhas que chegaram pra nós. Gente, pra mim veio esse espelho lindo, maravilhoso. Aí, gente. Vai ficar por elas, ó. É o trabalho das serrotes. Vai colocar aqui no banheiro aqui de baixo. Que também a Liz pode deixar na descrição do link. Oi, gente. Quem quiser encomendar, gente, tem muitos artesanatos. Essa madeira, posso falar? Pode. Essa madeira, Sibipiruna, é uma madeira de lei muito legal, linda. E aí a gente... Porque eu vou contar uma verdade, Maria. Não, pro pessoal, né? Ah, conta. É porque você lembra aquela festa que a gente fez com os nossos amigos. Ah, a gente quebraram o espelho. Não fui lavar o banheiro, sabe? Quebrou o espelho. E tem tempo que a gente tá tentando concluir isso aqui, graças a Deus. E tá lindo. E é com muito amor e carinho que a gente traz pra vocês, Maria. Obrigada. Mas aqui em casa tudo é nosso. O que quebrou, deixou de acabar. Ah, mas tô esperando que o espelho aqui debaixo tinha quebrado, aí a gente fez. Não, tem que fazer mesmo também. Obrigada. Quebrou de velho e paga de novo. Obrigada, minha intervates. Ah, vai lá colocar no banheiro, mãe. Vai lá colocar pra gente ver. Fica bom, né? Vou mostrar aqui, ó. Pera aí. Calma. É, gente. Vamos mostrar. Depois eu vou mostrar, então. Vai. Porque agora eu tô no Twister. Twister, tá, gente? Tô no Twister. Olha lá, gente, tô feliz, ó. Isso tá mais alegre hoje do que pinto, Luiz. Porque eu nem gravo vídeo mais, gente. A mulher fez dois born-a pra mim. Aí um botei minhas tralhas de pescaria e ainda bem que ela fez dois. E o outro é pra levar o celular pra gravar os peixes. Oi, gente, ó. Gente, mas ó, ela aí tem que ser gostosa. Explica aí, mãe, isso pra ele. É porque ele não tinha celular. Ele não queria. Eu não gosto, não. Ele teimava em não ter acesso à internet. E eu acho muito importante. Ele sai pra pescar, às vezes, à noite. Fica até tarde. E a gente, em casa, fica preocupado. Então, aí, C.R.O.D.S. Resolveram doar pra ele um celular. Pra ele manter contato com a gente. E pra ele assistir os vídeos dele no YouTube. Agora você vai ser cobrado. Quando for pescar, vai ter que filmar. Ih. Ih, é, galera. E como é que eu pesco e filmo no mesmo tempo? Não viu lá, gente? Levar um três pés. Aí a gente tem que incentivar as crianças a mexer, ó. É bom pra cabeça, tá tudo feliz. Gente, continuando aqui. Agora nós recebemos. Que é uma bênção. Que eu amo de paixão. É receber a cartinha. Então, nós recebemos da Sônia Elizabeth Cardoso. Uma cartinha é pra nós. Pra mim e o Romildo. Aqui do Recanto, né? Eu e o marido. E a outra é pra Elisângela. Ó. Eu agradeço muito. Talvez eu não tenha entendido. Não sei. Mas talvez o nome Elisângela. É, pode ser. É. Eu vou ler pra ver, né? Se é pra todo mundo. Se for só pra mim, a gente vai descobrir agora. Agora junto. Quem abre primeiro? Pode abrir, pode abrir. Vocês querem sentar aqui? Não, vocês querem voltar? Não. Então é gostoso, porque eu já comi muito cavaco. Então tem que... Vai descer pras pernas. Tchan, 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 tchan. Abre a sua também. Eu vou abrindo, que aí eu vejo. Gente, porque tem o seguinte. Tem gente que deixa a gente falar o nome. É. Pode falar o conteúdo da carta. E tem gente que prefere não. Então a gente dá uma lidazinha rápida antes. Ai, 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 ai. Escavaco é meu. Ó, ok. Olha. Olha. Aí, ó. Bem mimoso. Um tecido. Vamos ler a cartinha, né? Bom, mas obrigada. Ah, bom, mas também, ela. É pra mim mesmo. É bonito também. Gente, valeu. Muito obrigada. Amei, amei, amei. Show. Então, pendurar no carro, gente, isso aqui é tudo na nossa vida, né? Na nossa. Deus, né? Então, vou ler a cartinha aqui, que é pouquinha coisa. Eu leio rapidinho. Pode. São José dos Campos, São Paulo, né? É, Sônia. Bom dia. Elisângela, gosto demais de ver você no Recanto. Obrigada. É pra você mesmo. Eu também gosto demais de estar aqui. Ah, porque agora que chega aqui tem hora. Ah, Jesus Cristo. Tá vendo, né, Sônia? Suas gargalhadas são muito bem-vindas. Suas gargalhadas são muito bem-vindas, porque muitas vezes me tiram da tristeza. Oh, meu Deus. Vocês nem imaginam como é bom assistir vocês. As servotes são alegres e encantam o Recanto junto com aquele casal maravilhoso. Com aquele casal aqui. É Sônia, né? São José dos Campos. É pra mim mesmo a cartinha. Elisângela, gosto demais de ver você no Recanto. Eu também adoro estar aqui. Já pude dar uma lida profunda aqui. Pra mim, é uma bênção. É um dom de Deus. Porque eles aqui também conhecem muito minha vida. E eu me apego muito à palavra de Deus. E, claro, todo mundo passa por momentos difíceis. Mas quando a gente se apega em Deus, gente, é uma alegria, né, Maria? É uma alegria que vem da alma. Deus transforma. Porque, claro, gente, eu também passo por certas dificuldades. Mas graças a Deus, Deus colocou uma família maravilhosa no meu caminho. Que me ajuda, que me apoia, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Mas a gente tem que se apegar em Deus. Pra tudo e pra qualquer coisa. E as demais informações aqui, Sônia, eu vou te mandar um e-mail. A gente conversa no particular. Você deixou o e-mail aqui. E eu desejo que Deus esteja com você e com toda a sua família. Livrando de todo o mal. Muito obrigada pela cartinha. Vou guardar com muito carinho, tá? E, ó, um forte abraço. Fique com Deus. Um beijo aí. E a minha da mesma forma. Aqui ela diz que gosta muito de assistir a gente. Que o recanto é lindo. Mas que não basta só ser lindo. Que fica mais lindo. Porque a gente manda energia boa. As pessoas. Muito obrigada, Sônia. E que Deus te abençoe. E ela diz que tá meio depressiva. Deus vai te abençoar. A gente, em oração, vai pedir por você. Entendeu? Que Deus melhore a sua vida. E ela manda beijos. Diz que gosta muito da minha filha. Opa! Obrigada, Sônia. Eu amo mais que tudo na vida dos meus filhos. E ela manda beijo. Que a minha família é linda. E obrigada por tudo o que nos fortalece. Isso aí. Sônia, um beijo. Fique com Deus. O mesmo carinho que você teve conosco aí. Mandando até o tercinho. Nós retribuímos fortemente pra você aí, Sônia. Pra todos os nossos inscritos aí. O carinho que vocês sempre nos tratam aí. Muito bonito. Sônia, um abraço. Um beijo, querida. Muito obrigada pelo carinho. E depois a Elisângela entra em contato com você. Sim, sim. No particular, tá bom? Um beijo. Deixa eu só esclarecer uma coisa rapidinho aqui. Toda a família católica, eu os amo de coração. Sabe? Eu acho que a gente não tem que pregar religião. A gente tem que pregar amor. Eu gosto da Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Mas a gente tem que se respeitar. Amar uns aos outros. E, ó, Sônia, eu te dou uma dica. Meu amor, confia em Deus. Porque os que confiam em Deus nunca são desamparados. Nunca. A gente vai passar. Porque até Jesus passou. Né? Jesus passou. Até chegar naquela cruz e dar o último suspiro. Meu Deus do céu. Mas Ele é conosco. Ele é com você, com toda a família, com todos os nossos inscritos. Né, Maria? Que nas nossas orações a gente pede por todos vocês também. Porque vocês foram presentes de Deus pra nós. Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui, né? Exatamente. Brincando, festejando. E agora eu vou levar meu espelho. Agora eu vou colocar o espelho no lugar. Tem que ver lá o parafuso. Ô, filha. Eu não sei como é que tá o banheiro lá, não, hein? Não, tem problema. Vocês me pegaram de surpresa. Vamos lá. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Eu não sabia da arte. Hoje é que foi esclarecido. Quem quebrou, né? Aí, ó. Revelação, gente. Quem quebrou? Hoje ela se revelou. Hoje foi ela que quebrou. Ela é Lisângela, né? Eu não. Então, agora um novo espelho. Gente, esse aqui é o banheiro da parte de baixo. Deixa o papai colocar. Coloca pra ela. Não, não, não. Onde fica mais pra visita. Tem que ver se é um cara direito. Tá com o parafuso. Coloca, Redis. Tem que afundar demais. Não encaixou. Não, tá muito pra baixo. Ótimo. É, vai ter que botar mais alto. Porque esse espelho aí é... Não, não. Se foi pra mim, tá certinho. Deixa eu ver. O dia pra mim ainda sobra tudo. É, pra mamãe mesmo, então. Sim. Olha lá, gente. O que que tem aí na bancada dessa pia? A bancada, gente, aqui. É porque é o seguinte. A gente vai pegando os ovos e deixa aqui. E conforme passa um dia ou dois, que os ovos colhidos aqui, não pode ficar muito tempo, né? Fora da geladeira. Um dia ou dois, a gente vai levando pra cima e guardando na geladeira. Deixa aqui, porque também pode vir um gumbichinho à noite, né? Pode vir. Aqui tem muito gambá. Eu não sei quem conhece gambá. Aí, se deixar fora, o gambá vem à noite e come, tá? Come os ovos. Então, a gente vai deixando aqui. E com o dia ou dois, a gente vai levando pra cima. Então, o espelho reposto, né? Ah, vem. Deixa eu ver se é bonito no espelho. Deixa eu ver. Gosta, hein? Ó, mais bonito ainda no espelho. Você tem o espelho transformado agora. Esse aqui eu vou botar lá com as galinhas, hein? Isso, bota lá com as galinhas. Ai, ó. É umas piadas esses dois. Nossa, o bolinho, hein? Olha lá, Elisandro. Pronto? Nossa, agora sim, né? Ficou bonito. Aí, ganhei meu celular. Eu não tinha. Eu não sou muito chegado, não. Mas, de repente, quem sabe. É, não é muito chegado, não. A hora que eu coloquei na mão dele, até agora, ele nem soltou. Eu tô no YouTube mesmo, pela televisão, que é bem grande. Isso aqui é pequeno. Isso aí é de noite. Olha que você tá deitadinho na cama, quer assistir. Você perdeu o sono, liga um bocadinho o celular. Isso. É só pra ele prender, mexer. Olha aí, que tal, que tal? Como é que tá o... Gente, vocês sabem, né? Não tem como não provar. Eu já tomei café. Tô tomando de novo, né? Só pra... Gente, esse foi um simples videozinho, porque fiquei feliz que as minhas cerotes chegaram. Tchau, tchau. Nós ficamos por aqui. Um beijo. Um abraço pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Marido, como é que fala? Saúde e paz pra todo mundo aí. E quem gostou, deixa o like. E quem não gostou, deixa também. Deixa dois, deixa que você dá um celular. Aí, gente, ó. Não esqueçam de cobrar, hein? Ele vai ter que gravar agora as pescarias dele. Ele não... Ele vai ter que gravar agora os peixes dele. Pai, quanto você vai pescar, assim, mais ou menos, assim, quantos quilos de peixe você pega? Por vez. De 15 a 20 quilos. 15 quilos e meio. Por aí, né? Então, agora não vai ter desculpa. 15 peixe. 15 lambari. Ó, você olha pra ele, você tá vantando, dá todo beijinho, né? Não pode, não. Não pode, não. Aí, é isso aí, então, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Obrigada por tudo. Valeu, gente. Se Deus quiser. Gente, não se esqueçam, de novo, a receita do cavaco, a Liz deixa na descrição do vídeo. Isso, façam aí, gente, que é muito gostoso mesmo. É muito bom, muito bom. Gente, eu vou falar pra pessoas mais, assim, que não tem muita experiência, que às vezes não sabe o que é, na descrição do vídeo. Embaixo, no vídeo, tem uma setazinha lá no cantinho, direito do vídeo. Você vai lá e clica nela, que aparece a receita, tá, gente? É verdade. Você clica, é um pontinho assim. É verdade. Eu sei que tem muita gente que sabe. Me desculpa pra quem já sabe. Tô falando pra quem não sabe. Quem não sabe, fica a dica aí, né? Porque tem muita gente que não entende ainda o que é a descrição do vídeo. Nesse vídeo, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês. Isso. Como fazer, né? É, como fazer, tá bom? Ah, gente, pra vocês que curtem aí também o casal, né? Gostou do vídeo, vai lá, deixa o seu like pra incentivar, porque o que que acontece? Explica, Liz, no YouTube. Ah, o like. É, explica o que... Por que que a gente pede o like, na verdade, né? O like não é por causa de dinheiro, gente. O like é porque o YouTube, ele é uma máquina. Ele trabalha com logaritmo, né? Muitos não entendem isso, mas a máquina, ela entende que o vídeo está sendo apreciado. É, que tem jeito. E aí, a própria máquina vai divulgar o vídeo em outras páginas. Pra que mais pessoas conheçam, né? Pra que mais pessoas conheçam, pra que realmente a gente possa até alcançar aí, né? Mais inscritos. E com isso, a gente poder curtir mais um pouquinho aqui. E às vezes, gente, deixa eu comentar também, eu fico triste, que eu vejo um vídeo nosso com 40, 50 mil visualizações. Aí tem 3 mil likes, 2 mil, é pouco. É. Diante de tantas visualizações. Então, se vocês gostam do canal, querem que o canal continue, deixe o seu joinha. Tá incentivado. É, porque assim, eu entendo... É, porque eu não gosto desse também. É, porque eu entendo assim, que muitas pessoas assistem pela televisão. Mas se você, por gentileza, né, pegar seu celularzinho, dá o likezinho, ajuda muito, tá, gente? Se inscreve. Agora o papai é inscrito no nosso canal. Ah, ele já tá inscrito. Agora você deixa o seu like, hein? Então, pessoal, eu tô aqui no computador, né, com um vídeo aqui do Recanto Sossego. Eu tô aqui em meu canal, né, eu tenho um canal de poesias. Elisângela Patrocínio Poesia Recitada. E aqui tem um vídeo. E, da mesma forma, é muito semelhante ao no celular. Aqui tem o inscrever-se. Eu clico aqui. Me inscrevi. E aqui do lado tem um sininho. Pra que que serve esse sininho? Esse sininho serve para que todas as vezes que postarmos um vídeo do Recanto Sossego, você será notificado... Deem aqui, ó, todas. Toda vez que postar um vídeo, você será notificado, ou seja, avisado de que um novo vídeo foi postado. Ok. Depois que você se inscreveu, clicou aqui no sininho, é muito importante, gente, pro canal, pra que ele seja mais divulgado pela própria plataforma do YouTube, você clicar aqui, ó, no joinha, ó, deixando assim o seu like, ok? E aqui, ó, eu tenho a descrição do vídeo. No computador, eu vou ter aqui, ó, mostrar mais. Aí aqui vai mostrar todos os outros dados, quando tiverem links, receitas, né? Então, isso vai ampliar, ok? E aqui no computador, logo depois, vem os comentários. E no celular, eu vou ter aqui, ó, inscrever-se. Tá vendo aqui, ó? Inscrever-se. Você clica ali. Depois de escrito, você vai ter lá, ó, toque no sino para receber notificações sobre novos vídeos. Bem aqui, ó, tá vendo? Aqui tá a caixinha de texto. E aqui está o sininho. Você vai clicar no sininho. Clicou no sininho, você vai em Especifica Todas. Depois, você está vendo uma setinha que fica aí à direita? Você vai clicar nessa setinha que vai aparecer a descrição do vídeo. E pra verificar os comentários do vídeo, você, do seu celular, você vai rolar. Porque sempre aqui embaixo tem outros vídeos, né? Então, você vai rolar. Aí, ó, o mouse. Vai aparecer vários vídeos. Lá embaixo tem os comentários. Onde você pode ler e também fazer o seu comentário. Espero que eu possa ter colaborado aí. E vamos seguir aí com o vídeo. Forte abraço. Então tá, gente. Nós ficamos por aqui. Tchau, tchau. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.